A partir de agora você confere todas as informações de Náutico e América Mineiro, jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida que acontece às 19h15 no Estádio dos Aflitos nesta terça-feira, um jogo de diferentes interesses e a gente vai trazer os principais detalhes com escalações, arbitragem, transmissão, tudo agora aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Assim como em todas as rodadas da Série B do Brasileiro, o Timbur quer distância do Z4 da competição, até mesmo porque hoje na 15ª posição do Campeonato não pode chegar em 14º pela distância de pontos em relação à equipe do Confiança. No entanto, pode se distanciar de equipes como Vitória, Figueirense, que estão diretamente na luta contra a Degola. Além disso, o Náutico quer fechar essa sequência de duas partidas em casa com 100% de aproveitamento, já que vem de uma vitória importante diante da equipe do Paranaclube, um jogo direto, desta vez um adversário bem mais encorpado tentando acesso à primeira divisão. Para isso, vencer o América hoje é comprovar de vez por todas de que a Série C não será a pauta do alvirrubro para a temporada 2021. O Náutico que ganha as voltas do técnico Helio dos Anjos e do meio atacante da Dabel Monte, pelo menos até então recuperados da Covid-19. Além disso, o Náutico tem as voltas do lateral Kevin e do zagueiro Rafael Ribeiro, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Em contrapartida, por conta do coronavírus, o Náutico perde o zagueiro Ronaldo Alves, o lateral direito Elida, o volante de Javan, o atacante Álvaro, o também atacante Vinícius e o meia Marcos Vinícius. São seis peças que ficam de fora. Além disso, o Náutico já tinha o garoto Wanderson, o atacante, também já cumprindo um isolamento desde a última rodada diante do Paraná. Então, são sete peças que o Náutico perde para esse compromisso diante do América, por conta desse surto da Covid-19 dentro de seu elenco. Diante dessas baixas consideráveis, o Náutico que ainda tem o Matheus Carvalho fora, se recuperando de uma lesão desde a temporada passada, a provável equipe Timbu deve ter em campo Anderson no gol, Brian mantido na direita, a volta de Rafael Ribeiro à zaga compondo o setor com Camutanga, e o Kevin de volta ao lado esquerdo. Haldinei fazendo dupla de volantes ou com Matheus Trindade ou com Renan Foguinho e a manutenção de Jean Carlos na armação da equipe. Lá na frente, sem tantas opções de ataque, ele deve colocar Dudu ou Jorge Henrique na vaga do Eric, na vaga do Vinícius, perdão, Eric mantido na equipe ao lado do Chiesa, Eric que não está suspenso para essa rodada, ele soma apenas um cartão, esse deve ser o provável Náutico para enfrentar o América logo mais. Nesta noite na capital pernambucana, para a equipe do Coelho, vale quem sabe comemorar de forma antecipada o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Uma vitória coloca a equipe do técnico Liska na primeira divisão, após um bom tempo lutando, batalhando com um bom desempenho no campeonato, a equipe do América pode confirmar nesta noite a volta à elite do futebol brasileiro. O único setor que deve sofrer alterações e ter até uma certa dificuldade em relação ao último jogo é justamente a lateral esquerda, já que o técnico Liska não vai contar com Sávio, suspenso, tomou o terceiro amarelo na última partida diante do Vitória, e o João Paulo, que seria o substituto imediato do Sávio, ele está entregue ao departamento médico. Com isso, há uma possibilidade do garoto Lucas Luan iniciar a partida no setor. O restante da equipe do América deve ter a mesma estrutura que bateu Vitória na última rodada por 4x0, jogando no Independência, partida que inclusive confirmou a liderança do campeonato brasileiro para a equipe americana. É um jogo importantíssimo, o América que ainda conta no departamento médico com o lateral Diego Ferreira e com o atacante Felipe Azevedo, mas a equipe não deve sofrer tantas alterações em relação ao jogo anterior. O América deve ser armado mesmo com o Matheus Cavicchioli no gol, Daniel Borges na direita, Messias e Anderson a zaga e o Lucas Luan no lado esquerdo. Zé Ricardo, Juninho e Alê, a formação do meio de campo, Juninho capitão da equipe, Ademir, Felipe Augusto ou Neto Berola, uma dúvida no ataque, e lá na frente Rodolfo. Esse deve ser o time do técnico Lisca tentando esse acesso jogando no estádio dos aflitos para confirmar essa boa fase do América na Série B, foi semifinalista neste ano da Copa do Brasil e o América pode aí coroar essa temporada 2020 barra 2021 com essa conquista no jogo desta noite. Douglas Schwenberg da Silva é quem apita esse jogo, ele será auxiliado pelo FIFA Rafael da Silva e pelo André da Silva Bittencourt, é um trio gaúcho que comanda essa partida entre pernambucanos e mineiros. O senhor Luciano Luiz Castro da Silva, do quadro da Federação Pernambucana de Futebol, será o quarto árbitro do jogo. Náutico e América Mineiro duelam às 19h15 no estádio dos aflitos e essa partida você confere para todo o Brasil através do Sport TV, menos para o estado de Pernambuco que acompanha este jogo através do Premier. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.